Estamos encerrando mais uma semana, graças a Deus, contando com a sua audiência, participação, confiança e olha, de verdade, tem uma coisa que você não vai se arrepender de ficar ligado com a gente mais uma vez na semana que vem. Semana que vem, cheia de novidades e novidades incríveis, só bênçãos, graças a Deus, vamos com tudo, eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Um excelente final de semana, até segunda, aguardem, bebês!